Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão plenária desta quarta-feira. Antes de anunciarmos o nosso segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, gostaria de convidar os senhores deputados que estão nos gabinetes. Hoje temos a ilustre visita do nosso procurador-geral da Justiça, doutor Jacóia, que fará uma fala no grande expediente. Convidamos os senhores deputados a estarem aqui no plenário. Segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da vigésima quinta sessão ordinária, 5 de abril de 2016. Aos cinco dias do mês de abril de 2016, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Ademar Traiano, secretário de posições, deputado Plauto Pinó, primeiro secretário e Ademir Bira, segundo secretário, sobre a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da vigésima quinta sessão ordinária, da segunda sessão desativa da décima oitava legislatura, passando o senhor segundo secretário à leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 24 de 4 de 4 de 2016, a qual colocaram em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário, procedeu à leitura dos documentos protocolados que o compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente informou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente, que por proposição do deputado Plauto Miró, foi destinado a homenagem à equipe Caramuru de Vole, do município de Castro, em reconhecimento à conquista do título de campeão da Série B da Superliga de Vole. Após o registro da presença dos convidados pela senhora Mestre de Cerimônias, o senhor presidente concedeu a palavra ao deputado Plauto Miró para uma saudação aos convidados. Concluída a saudação, procedeu-se a apresentação de um vídeo sobre a trajetória e a conquista da equipe Caramuru de Vole, após o que o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor Antenor Teles, diretor da equipe e secretário de esporte do município de Castro. Concluído o pronunciamento, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, solicitou ao deputado Plauto Miró que procedesse à entrega de uma menção honrosa aos componentes da equipe Caramuru de Vole e suspendeu a sessão por alguns instantes para os cumprimentos. Reaberta a sessão, no horário do pequeno expediente, o senhor presidente concedeu a palavra aos deputados Tadeu Vener e PT, Nereu Moura, PMDB, que prosseguiu o seu pronunciamento do horário da liderança do partido. Cláudio Paloso, PSC, Stéfano Júnior, PSB, Thiago Amaral, PSB, Cobra Repórter, PSD. No horário das lideranças, honra a palavra o deputado Paranhos, PSC. Encerrado o horário das lideranças, passou essa ordem do dia, estando ausentes os deputados do Sembac e Reixembac, e com justificativa de ausência o deputado doutor Batista. Foram apoiados os projetos de regulamento protocolado e elito do expediente. Foram aprovados os índices constantes da ordem do dia, com exceção do item 8, segundo a discussão do projeto de lei nº 174 de 2016, que recebeu emenda e retornou à Comissão de Constituição e Justiça. Foram retirados pelo autor o requerimento adiado de sessão anterior do deputado Felipe Francisquino, protocolado sobre o nº 1575 de 2016. Foram adiados, na forma regimental, os requerimentos dos deputados Tadeu Veneri, protocolados sobre o nº 1595 e 1596 de 2016. Requião Filho, protocolado sobre o nº 1597 de 2016, e terceiro Turino, protocolado sobre o nº 1601 de 2016. Os demais requerimentos protocolados dos expedientes da sessão submetidos ao plenário foram aprovados, e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente acabou encerrado a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para a quarta-feira, dia 6 de abril, a hora regimental. Levante-se a sessão. Assim se alavou a ata, que será regulamente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretários, da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16h40, presidida parcialmente pelo deputado Jonas Guimarães de Guto Silva, registrada a presença de 51 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão. Ata aprovada. Consulto. Primeiro secretário, se é expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Oficio nº 397 de 2016, do Instituto Ambiental do Paraná, encaminhando resposta a requerimento da deputada cantora Mara Lima. Oficio nº 939 de 2016, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tchau Medeiros. Oficios nº 992 e 995 de 2016, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do deputado Cláudio Palozzi. Oficio nº 957 de 2016, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Requião Filho. Oficio nº 72 de 2016, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Requião Filho. Oficio nº 72 de 2016, da Secretaria de Estado da Educação, ao ofício 765 de 2016, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Era o que continha, senhor presidente. Senhores deputados, gostaria de pedir atenção. Nós temos hoje, com a alegria, recebendo o nosso Procurador-Geral da Justiça, doutor Gilberto Jacóia, acompanhado dos Procuradores, doutor Eduardo Cambi e doutor Regis Rogério Vicente Sartori. Doutor Jacóia encerra o seu mandato no dia 8, na sexta-feira. e, pela boa relação institucional que sempre mantivemos com o Ministério Público, me pediu para que pudesse estar aqui para fazer um agradecimento à Casa, aos senhores deputados, pela boa relação construída ao longo do exercício do seu mandato. Portanto, hoje nós, nesse momento, no horário do grande expediente, nós vamos conceder o tempo necessário que o doutor Jacóia entender para que faça uso da palavra e se dirija aos senhores deputados e deputadas. Antes da fala do Procurador, eu gostaria de registrar a presença aqui, doutor Jacóia, porque é uma prática permanente na casa, a visita dos alunos do segundo e terceiro ano do curso técnico de Contabilidade integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná, acompanhados pelos professores Aline, Cícero e Claudir. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nesse momento, então, tenho a honra de conceder a palavra ao doutor Gilberto Giacóia. Cumprimento a Assembleia Legislativa na pessoa do seu presidente, deputado Adhemar Traiano, pedindo que, nesse cumprimento, se sintam nominados e nominadas todas as deputadas e os deputados que integram esse parlamento. A mesa, agradeço a deferência de nos colocar na mesa que dirige os trabalhos e também os alunos, cumprimento, enfim, a todos os presentes, respeitosamente respeitosamente e peço desculpas por interromper os trabalhos legislativos por um breve instante. a razão de ser do comparecimento nosso nesse momento em que se encerra o mandato de Procurador-Geral de Justiça, agora, na sexta-feira, é, num primeiro momento, convidá-los e convidá-las a todos para a sessão de posse do novo Procurador-Geral de Justiça, doutor Igonês Foge, que será realizada na sexta-feira, próxima, dia 8, às 18h30, ali no Castelo Branco, pertinho do Ministério Público, dizendo que nós ficaremos muito honrados com a presença de todos e de todas, as deputadas e os deputados, em mais esse momento de congraçamento institucional. E, o sentido, também, da minha venda é o de expressar, simbolizando, a importância que o Ministério Público empresta às relações republicanas no plano institucional com o Parlamento do Estado do Paraná. Ao longo dessas duas gestões, desses dois mandatos, nós desenvolvemos um relacionamento sempre respeituoso, pontualmente, aqui ou ali, compreendendo a função constitucional de cada uma das instituições. Então, foi para o Ministério Público do Estado do Paraná sempre muito importante esse respeito institucional e essa parceria estabelecida permanentemente com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é instituição, o Parlamento, afinal de contas, instituição essencial à vida democrática. O funcionamento de um Parlamento livre e responsável, politicamente correto, é essencial para a construção de um Brasil melhor e mais justo. E o Ministério Público tem também se desincumbido do seu papel constitucional, contando com a compreensão e o apoio do Parlamento do seu Estado. Além desse agradecimento e dessa manifestação de respeito institucional, eu venho pedir ainda que, e seria desnecessário fazê-lo, que se prossiga nessa mesma linha agora no mandato que vai se iniciar do doutor Ivone Sforja, que é outro procurador de justiça que tem compreensão da dimensão extraordinariamente importante das relações republicanas, de respeito institucional, especialmente num momento muito sensível da vida nacional. Nós estamos vivendo enfim, apreensões, são injunções e contingências que nos levam ainda mais à necessidade de desenvolvermos na vida pública uma responsabilidade cívica e ética que faça por cumprir a nossa parte importante a transformação de alguns valores e certamente ao alcance de um novo horizonte que levará o povo brasileiro e aqui no Paraná o povo brasileiro que vive na terra das araucárias a uma condição melhor de vida, de cidadania digna e de felicidade. É um sonho pode até ser mas já disse o poeta que o sonho sonhado por um é a ilusão quimera e passageira o sonho sonhado por muitos é a realidade concreta do amanhã ou como disse o Aristóteles a esperança é o sonho do homem acordado então eu costumo dizer tanto quanto possível nós na vida pública devemos ser profetas da esperança mas não do verbo esperar sim do verbo esperançar abrindo a janela da realidade e olhando-a de uma maneira muito positiva é possível sim nós construímos um Brasil melhor e mais justo é esse o sentido da minha vida muito obrigado presidente senhoras e deputados senhoras e deputadas aqui fica o sentimento de respeito republicano do ministério do Paraná por esse parlamento estadual doutor Jacóia em nome da mesa executiva de todos os senhores deputados e deputados nós queremos externar o nosso muito obrigado pela boa convivência que mantivemos com o ministério público ao longo do exercício do nosso mandato tenho dito e reiterado às vezes aos senhores deputados o ministério público sob a sua condução tem procurado alicerçar as decisões da assembleia legislativa do estado do Paraná construindo pontes enfim construindo possibilidades que possam impedir qualquer iniciativa outra na vida dos senhores deputados em termos de futuro todos os entendimentos possíveis que temos feito ao longo desse período foram com o objetivo de pacificar as ações entre o poder legislativo e o ministério público nunca querendo invadir na área daquilo que é competência do ministério público que nós sabemos respeitá-los mas estou feliz e a mesa executiva por podermos ter convivido com o senhor com o doutor Cambi que já é patrimônio aqui da assembleia o Eduardo Cambi e agora também com o nosso amigo Regis que para nossa alegria é cunhado do deputado Sebastião e tenho a esperança a crença de que também teremos uma excepcional boa convivência na pessoa do futuro procurador-geral doutor Ivonei que é o sudestino da nossa região da cidade de bom sucesso do sul e que assume no dia 8 a condução do Ministério Público do Estado do Paraná portanto a assembleia por decisão de todos os senhores deputados já lhe concedeu o título de cidadão benemér do Estado do Paraná como reconhecimento ao seu trabalho pela sua sensibilidade habilidade espírito sempre desarmado com o objetivo de trabalhar de forma unida com o poder legislativo portanto leve a todo o seu corpo de procuradores e promotores a nossa gratidão por este período em que convivemos juntos no seu mandato e eu suspendo a sessão por alguns minutos agora para que o doutor Jacóia doutor Eduardo Cambi e o doutor Regis possam ser cumprimentados pelos nossos deputados e o doutor Eu não agradeço os rollos e o doutor não me aqui eu Pedro e eu 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 paro eu eu e E aí 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 O governador Álvaro Dias diz que conhecemos de sobra. Talvez ele se refira às dificuldades que o governo está tendo, por exemplo, para pagamento dos atrasados, dos professores e funcionários que estão no sistema penal, que não têm recebido progressões nem promoções. Talvez ele se refira às contratações no Instituto de Criminalística que não têm sido feitas porque não têm dinheiro para contratar e sequer para pagar as promoções também. Talvez o senador Álvaro Dias se refira à situação... Eu vou usar a área do PT, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou usar a área do PT. Pois não, 10 minutos, deputado Tadeu. Talvez o senador Álvaro Dias, quando diz dos problemas que conhecemos de sobra, queira se referir aos 150 funcionários da IMATER que saíram no PDV, deputado Luessen, e que no concurso, no concurso feito justamente porque saíram 150 no PDV, que eram funcionários que já tinham um salário mais alto, foram contratados 400 novos funcionários que não tomaram posse porque não têm dinheiro para pagar. Falei hoje com uma pessoa da IMATER que colocou, inclusive, o esforço que está sendo feito para o secretário Ortigara para a contratação desses profissionais e que só não ocorre porque o secretário Mauro Ricardo afirma que não há dinheiro. Talvez sejam esses problemas que se referem ao senador Álvaro Dias. Talvez os problemas também venham, e o senador Álvaro Dias se refira a isso, da decorrência do não repasse ao FIA, do Fundo de Infância e Adolescência, de mais de 150 milhões de reais, dinheiro que foi para a conta única e não voltou. E, aliás, nem os outros 230 prometidos para o Ministério Público voltaram até agora. Talvez se refira aos mais de 1.500 carros que estão parados por falta de conserto. Talvez se refira também àquilo que o deputado Maurício Requião ontem aqui levantou, o problema dos coletes balísticos que foram, entre aspas, refeitos numa empresa de fundo de quintal em Almirante Tamadaré, segundo a denúncia feita, que não têm autorização do Exército e que agora terão que ser refeitos pela Imbel. Talvez se refira o ex-governador, senador Álvaro Dias, à dificuldade que, inclusive, a Coppel está tendo nesse momento para pagar os dividendos de 50%, como havia determinado anterior, e reduziu esses dividendos para 25%. E aí cabe um parênteses. A Coppel vendeu, há algum tempo atrás, a energia futura para ser entregue em 2016, 2017. Não se sabe exatamente para quem, mas certamente para quem tinha um caixa alto e queria comprar com um bom desconto essa energia. e agora está fazendo um processo de reduzir a distribuição de dividendos, o Estado vai receber menos, porque não tem, embora seja uma empresa extremamente sólida, mas, neste momento, não tem os recursos necessários para fazer frente a todos os investimentos, inclusive na histórica Co-Líder, lá do Mato Grosso, que já virou uma novela. Talvez até a Rede Globo, mais tarde, se interesse em fazer aquelas novelas que faz de época, a época da Co-Líder, porque vai virar época. A usina já tem alguns anos que vai para estar pronta, gerando e entregando energia, e não gera, não entrega, e continua tendo que comprar no mercado aberto a energia que já estava vendida. Talvez o ex-secretário, o ex-governador, tenha dito que esta necessária prorrogação fosse feita também porque o Estado não consegue cumprir todos os compromissos que tem, como disse aqui também o professor Lemos, com setores da educação, especificamente na área profissional. Mas o mais surpreendente de tudo isso, senhoras e deputados, o mais surpreendente de tudo isso, não são estes, talvez, o mais surpreendente de tudo isso é que o prazo não foi estendido. Os 540 dias que já haviam sido o prazo dado e que deveriam ter sido estendidos a pedido do senador Álvaro Dias, não foi estendido, deputado Romanelli. E o senhor sabe por que não foi estendido? Por um pedido de vistas feito pelo senador Ricardo Ferraço, do PSTB do Espírito Santo. Aí fica difícil. O PSTB do Espírito Santo parece que não conversa com o PSTB do Paraná. que, embora o senador Álvaro Dias tenha pedido para que houvesse a prorrogação depois dos 540 dias que não foram suficientes para que se encontrasse a documentação necessária, o senhor Ricardo Ferraço, senador do Espírito Santo, questionou a prorrogação com a seguinte declaração. Abre aspas. Esta operação foi fechada em 8 de agosto de 2014. Nós estamos em abril de 2016. Foram 540 dias para a contratação da operação de crédito, diz ele, ressaltando que o governo não apresentou justificativas para necessidade de prorrogação. Aí, obviamente, a senadora Gleisi, inclusive, ironizou o governador Carlos Alberto, esclarecendo que, durante todo esse tempo, ela foi acusada, por um ano e meio, de ter sido a pessoa que não deixava o Paraná ter acesso à operação de crédito. E hoje nós estamos vendo que a operação de crédito não saiu, não foi por conta do senador Requião, não foi por conta da senadora Gleisi, não foi por conta da falta de esforço do senador Álvaro Dias, reconheça-se que o senador Álvaro Dias está fazendo esforço para que haja esse processo de prorrogação, foi porque o governador, em 540 dias, não conseguiu achar um jeito de mandar a documentação necessária. E aí nós nos perguntamos, se em 540, dois anos, praticamente dois anos, são 700 e... 800, 720, 820 dias que você tem nesse período, se em 540 dias, quase dois anos, o governo não consegue encaminhar uma documentação para obter um empréstimo de 245, corrigindo os valores exatos, 67 milhões de dólares, o que daria em torno de 245, 250 milhões de reais, eu fico imaginando, e aí não consegue prorrogar porque o próprio PSTB entra, o senador do PSTB entra com pedido de vistas para não permitir a prorrogação, eu fico imaginando, deputado Romanelli, como deve ser difícil, às vezes, a vida do governador Carlos Alberto. Porque nem tudo, e o senhor sabe que eu não tenho absolutamente nenhuma crítica a pessoas, não faço, mas o governador não pode saber de tudo, ver tudo e acompanhar tudo, como o presidente da República não pode, como o prefeito não pode. Mas uma burocracia que não consegue, em 540 dias, entregar a documentação necessária, é claro que o mico quem vai pagar é o governador, mas não pode ser responsabilidade do governador. Não estou aqui fazendo defesa do governador porque é o governador que indica os seus assessores. Mas é real. O governador não pode ser responsabilizado, e foi responsabilizado por não ter saído do empréstimo, se em 540 dias os seus assessores não conseguem colocar a documentação necessária. E aí nós ficamos nos perguntando o que mais que tem aguardando para que seja resolvido e que certamente não será. Uma preocupação. Dias atrás eu falei aqui, inclusive, que a PGE havia solicitado a suspeição e a suspensão dos depoimentos feitos por um dos delatores, porque entendia que ele não poderia fazer, daí até fui questionado que não seria, a PGE não estaria fazendo isso, que, obviamente, que depois nos entendemos, eu e o deputado Russo Embarque, que é a PGE que está solicitando para que não seja aceito, e hoje a própria PGE requer suspeição do juiz da Publicano, eu não vi, espero que a Associação dos Magistrados do Paraná, assim como fez a Pajufe, assim como fez a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, também se manifesta nesse caso aqui. Porque eu sempre digo aqui, pau que bate em Chico, bate em Francisco. A OAB do Paraná, que foi tão diligente para pedir o impeachment, a meu ver, antecipando uma posição que não é de todos os seus advogados, mas é da presidência e de parte da OAB, talvez tenha que se manifestar também quando a PGE pede suspeição de juízes. A mesma coisa acho que vai fazer o doutor Frederico. Mas não é esse o caso. Mas eu fico pensando, se não se consegue resolver nenhum problema como esse, como é que vai resolver Publicano? Agora o governo conseguiu avançar porque vai obter os tais dos créditos que tanto precisava, está liberando, agora finalmente, depois de algum tempo, e não é por coincidência, mas está liberando agora os depósitos judiciais, que vão ficar, deputado Franschini, talvez para o próximo governo pagar uma parte deles. Tomara que o governo consiga colocar a casa em ordem, porque não adianta só jogar a culpa do governo federal. Eu acho que há parte, sim, do governo federal. Sem dúvida nenhuma, há parte do governo federal. Agora, não foi o governo federal que fez com que 540 dias fossem perdidos e não se obtivesse empréstimo. Essa conta não é da presidente Dilma, embora muitos queiram colocar na conta da presidente Dilma. Essa é uma conta do governo do Estado. Espero, sinceramente, espero que o governo consiga resolver e obter os recursos. E naquilo que for necessário, aqui, na Assembleia Legislativa, nós vamos... Deputado Tadeu, a V. Exª tem um minuto para concluir. Nós vamos estar, deputado Romanelli, sempre, todos nós, o senhor é prova disso, sempre à disposição para que possamos encaminhar, porque esses recursos são necessários para o Estado. Eu não sou contra o governo fazer um endividamento, ainda que seja o próximo governo que vai pagar, porque o governo é um só, o Estado é um só. Agora, tem que ter competência. Sem a competência, levando 540 dias, pedindo a prorrogação, feito por um senador do PV, e depois pedindo vistas, para que seja negada por um senador do PSTB, aí alguma coisa tem que ser feita. Ou o PSTB se entende entre eles, ou esse dinheiro não vai sair nem agora, nem no término do governador Carlos Alberto. Não tem jeito. O governador Carlos Alberto vai ter que ligar para os seus corregionários e pedir para que não ajudem tanto. porque, do jeito que estão ajudando, o dinheiro não vai sair nem agora, nem nunca. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. No pequeno expediente, deputado Schiavinato, por 5 minutos. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, enquanto se discute no governo federal se fica ou se sai, nós continuamos o nosso trabalho aqui no Estado do Paraná, juntamente com todos os senhores deputados, trabalhos importantes que procuram melhorar a qualidade de vida do cidadão. E hoje nós estamos, estaremos acompanhando aqui, e eu peço o voto dos senhores deputados e deputadas, para um projeto de lei importante que fala sobre a política de mobilidade sustentável e incentivo ao uso da bicicleta. Tive a oportunidade, como prefeito do município de Toledo, de poder incentivar e implantar no município algumas ações importantes sobre a mobilidade urbana, que inclusive foi motivo de discussão e motivo de satisfação pelo procedimento que ocorreu lá no município de Toledo, de análise feito pela comitiva da Agência Francesa de Desenvolvimento, em programas e projetos sustentáveis do nosso município. Projeto que nós tivemos a oportunidade de poder implantar no município de Toledo, que recebeu um prêmio em 2012, a nível nacional, como o selo cidadão por cidade sustentável. Tivemos essa oportunidade de poder implantar programas e projetos como esse, pelo que a gente pôde observar como administrador público, principalmente na Europa, na utilização da bicicleta para a mobilidade urbana, na utilização da bicicleta, nas cicrovias implantadas, ligando vários municípios, ligando várias regiões europeias, e que facilita o uso da bicicleta como uma mobilização constante por parte do cidadão, logicamente melhorando a condição física, dando oportunidade para as pessoas interagirem com o meio ambiente, e isso tem sido muito importante pelo que vimos lá e pelo que conseguimos implantar no município de Toledo. Hoje, em Toledo, Cascavel e tantos municípios do nosso estado do Paraná, nós temos vários grupos de ciclistas que se organizam independentemente, aqui em Curitiba temos a ação como essa, se organizam em seus grupos e utilizam a bicicleta como meio de transporte nesses momentos de lazer, percorrendo vários quilômetros, percorrendo várias cidades e podendo interagir nos fins de semana, no final de tarde, enfim, utilizando a bicicleta como meio de transporte e meio de lazer por parte da comunidade. Esse projeto de lei, ele coloca incentivo a financiamento de projetos que contemplam a implantação de ciclovias. Ele dá oportunidade para que as administrações públicas possam fazer exatamente como nós fizemos lá no município de Toledo, com a implantação de 46 quilômetros de ciclovias, com a implantação do programa Estou Pedalando, com seis estações de bicicleta, onde o cidadão utilizava através de um cartão magnético, utilizava gratuitamente as bicicletas públicas colocadas nas nossas avenidas, logicamente compondo o roteiro das ciclovias lá no município de Toledo, e que durante toda a estada desse programa e desse projeto, que custava muito pouco lá na nossa cidade, que foi fruto de um prêmio nacional, nós nunca tivemos nenhum tipo de vandalismo por parte da sociedade. A sociedade compreendendo, respeitando muito a implantação desse projeto, e ele foi tremendamente importante no momento da sua implantação e no momento que toda a sociedade pôde utilizar para o seu transporte, para a sua mobilidade, e isso é tremendamente importante. Várias cidades hoje, como a cidade de Cascavel, em programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também valoriza a participação da bicicleta dentro da cidade. Programas da sociedade procurando interagir entre várias cidades, que é um projeto que existe hoje no Oeste, ligando Cascavel a Foz do Iguaçu, sendo concluído, sendo discutido pela sociedade organizada, para que, com a participação dos municípios, possa ser implantado. Então, são ações como essa tremendamente importantes, e que esse projeto que apresentamos hoje, é que pedimos o voto dos senhores deputados... Para concluir, deputado Esquiavinato. Pedimos o voto dos senhores deputados e deputadas para que ele possa ser aprovado e, consequentemente, tenhamos possibilidade de linhas de financiamento e de crédito junto ao governo do Estado para que os municípios possam, como feito no município de Toledo e muitos outros, implantar cicrovias que são tremendamente importantes. Grandes cidades o fazem hoje. Nós já o fizemos no passado, recente, e é uma ação importantíssima que valoriza a sustentabilidade das nossas cidades. Muito obrigado. Ainda no pequeno expediente, deputado professor Lemos, nós gostaríamos de registrar a presença nas galerias da nossa casa os alunos da quarta e ao sétimo ano do ensino fundamental 1 e 2 da Escola Batista Chalão de Curitiba, coordenadoras Talita, Liliane, Patrícia e Gisleine, Acompanhado dos professores dos professores ou professoras Andréia, Aline, Juliana e Fábio, inspetores Ruth, Kleber e Devair. Sejam bem-vindos à nossa Assembleia. Fiquem à vontade. Com a palavra, deputado professor Lemos. Quero cumprimentar a todos e a todas. Quero cumprimentar os estudantes. Presidente, está sem som. Por favor, aumenta o som do orador aí. Quero cumprimentar deputados e deputadas, a todos que acompanham a sessão, especialmente os estudantes, estudantes tanto do Instituto Federal do Paraná, quanto também estudantes da Escola Batista, estudantes também, os professores, os funcionários da educação que acompanham os estudantes na sessão de hoje. Quero aqui tratar de um projeto de lei que apresentamos eu e o deputado Requião Filho, que é o projeto 211, que determina o número máximo de alunos por sala de aula. Temos observado que alguns estados do Brasil já conseguiram aprovar leis de iniciativa de deputados com o objetivo de limitar o número máximo de alunos por sala de aula. O objetivo de limitar o número máximo de alunos por sala de aula é favorecer a aprendizagem. Salas muito lotadas atrapalham a aprendizagem, atrapalham o trabalho do professor e atrapalham a aprendizagem do estudante. Então, o número de alunos por sala de aula ele é fundamental. Por isso que o Plano Nacional de Educação tratou do tema. Por isso que a LDB que dá diretriz para a educação brasileira tratou desse tema. Por isso que nós apresentamos o projeto para disciplinar o número de alunos por sala de aula. queremos que na educação infantil de zero a dois anos no máximo oito estudantes ensino infantil de três anos de idade no máximo quinze crianças ensino infantil de quatro a cinco anos de idade no máximo vinte crianças ensino fundamental séries iniciais primeiro ano vinte estudantes séries iniciais segundo ao quinto ano vinte e cinco estudantes séries finais do ensino fundamental sexto ao nono ano trinta estudantes ensino médio no máximo trinta e cinco estudantes por que isto? porque nós observamos que tem escolas públicas e privadas que superlotam as salas de aulas comprometendo a qualidade da educação ofertada por isso essa preocupação ela é antiga já tem essa observação em vários países e as pesquisas demonstraram que o resultado é muito positivo quando você diminui o número de alunos numa sala de aula você aumenta a qualidade e aumenta inclusive a qualidade de vida e a satisfação do professor da professora que lá ensina então é muito importante e eu quero pedir o apoio de todos os deputados e deputadas dessa casa para aprovar esse projeto ele está tramitando na comissão de construção e justiça e na próxima terça-feira às treze horas e trinta minutos vai estar em discussão na comissão queria lembrar aqui por exemplo a lei de autoria do deputado José Ricardo que é do estado do Amazonas já está em vigor lá a lei também de autoria do deputado Pedro Zay de Santa Catarina que já está em vigor lá e esta lei ela foi inclusive questionada no Supremo Tribunal Federal pela Federação das Escolas Particulares e restou aprovado por unanimidade do Supremo Tribunal Federal o voto do relator o ministro deputado Tadeu para concluir deputado deputado Lemos colega deputado Tadeu Tadeu estava na tribuna há pouco confusão então esta lei ela foi então questionada na justiça e o ministro Luiz Fux foi o relator ele foi acompanhado por todos os ministros do Supremo por unanimidade declarou que é constitucional sim que um deputado pode sim apresentar um projeto como este para disciplinar o número máximo de alunos por turma porque isto guarda guarda coerência com o plano nacional de educação e nós temos que cuidar para que a educação seja de qualidade para os nossos filhos então por isso quero pedir o apoio de todos os deputados e deputadas desta casa para que a gente possa aprovar esta lei e implementar no estado do Paraná para melhorar a educação pública do nosso estado horário das lideranças bloco PRB PSL PV PPL PDT DEM PSD PSC PMDB PSDB bloco PSB PPS PTB Bloco PP PMN Solidariedade Deputada Maria Vitória Cumprimento o presidente desta casa presidente Adhemar Traiano em seu nome toda a mesa cumprimento os deputados e deputadas em especial as crianças que estão aqui hoje sejam muito bem-vindos esta casa é de vocês também quero parabenizar as professoras e a diretora que trouxeram vocês até aqui hoje pois todos nós sabemos que a educação moral e cívica que estava presente nos currículos escolares antigamente hoje não está mais então o conhecimento de princípios valores da política a democracia é essencial para o crescimento do cidadão então essa casa terá sempre as suas portas abertas para recebê-los e parabéns mais uma vez pela iniciativa de estarem aqui presentes no dia de hoje eu subo essa tribuna para falar que propositalmente inclusive no horário da liderança quero agradecer o deputado Felipe Francisquine por me conceder esse tempo para dizer que eu assim como praticamente 90% da população brasileira está indignada com a situação política em que vivemos hoje no Brasil a nossa presidente Dilma Rousseff infelizmente não tem mais condições de governar o país hoje digo aqui que a crise econômica do estado do Paraná e do Brasil como um todo está crítica já estamos em 10 milhões de pessoas desempregadas e não é nada pessoal caros colegas da oposição inclusive da situação que são favoráveis são contrários ao impeachment eu estou aqui me representando a população paranaense que me elegeu e é a minha opinião a maneira com que eu e a maioria das pessoas está encarando essa situação infelizmente no dia de hoje subo aqui inclusive para ir contrariamente ao meu próprio pai que é o meu líder que é uma pessoa que eu admiro extremamente o seu trabalho mas sua posição não me agrada então subo a essa tribuna para dizer que como representante da população paranaense estou favorável ao processo do impeachment porque não há mais condições da presidente Dilma Rousseff governar obrigada horário horário da liderança da oposição deputado Requião filho por 10 minutos senhores deputados senhor presidente temos hoje noticiado na nossa imprensa que o governo do estado vai fazer uma experiência deputado Gilberto Ribeiro uma experiência eles vão locar 200 viaturas vão alugar 200 viaturas para colocar aqui em Curitiba para atender a polícia eu acho que é uma coisa maravilhosa está faltando viatura são 1.400 viaturas baixadas mas eles vão alugar 200 e dizem que vão fazer uma experiência com isso e é uma experiência que me assusta porque essa experiência já foi feita aqui no Paraná por um governador que sucateou a frota do estado alugou todos os carros do estado e quando deixou o seu governo deixou o estrado com uma frota antiga sucateada e com contratos impossíveis de serem renovados então nós temos o nosso atual governador fazendo uma experiência porque ele não conhece a história do Paraná ele não se deu ao trabalho deputado franciscine de estudar um pouquinho de pedir que a secretaria de segurança pública levantasse um histórico do que acontece quando é alocada viatura para a polícia quando é alocada viatura para o estado em um ano em dois anos o que você gasta de aluguel é o suficiente para comprar quitar e dar manutenção nas viaturas e trocar a frota inteira de uma só vez o custo gerado é altíssimo e exemplifico para os senhores que em caso semelhante a guarda municipal do Rio de Janeiro optou por locar viaturas para as Olimpíadas e a imprensa levantou pesquisando o valor das viaturas locadas pela tabela FIP que não é o preço que o estado paga porque o estado tem isenção o valor ficou mais que o dobro o valor da locação da guarda municipal do Rio de Janeiro ficou mais que o dobro do que se as viaturas fossem adquiridas para o patrimônio do estado lembrando os senhores que após adquiridas como patrimônio podem inclusive vir a ser leiloadas ajudando o dinheiro na compra de novas viaturas é criminoso um governador sucatear a frota da polícia militar e querer depois fazer uma locação emergencial porque o ministério público pegou em uma operação do GAECO fraude senhores fraude e roubo na manutenção de viaturas por parte do governo do estado a frota foi sucateada a manutenção não foi feita porque o dinheiro foi desviado a polícia militar não tem em seu orçamento a liberdade e a capacidade de arrumar as viaturas que hoje estão baixadas e vem com essa brincadeira de locação emergencial e eu digo para os senhores de locação emergencial o governador Beto Richa entende muito foi condenado a devolver mais de 2 milhões de reais quando fez uma locação emergencial com a LSU para alocar helicópteros e aeronaves e lembro senhores que o juiz reconheceu a nulidade do contrato emergencial diante da sua ilegalidade e imoralidade autos número 41654 51 de 2011 8.16004 quarta vara da fazenda pública para quem tiver dúvidas está em recurso mas foi condenado em primeiro grau e esse mesmo contrato gerou depois uma licitação da qual a LSU foi vencedora contrato também questionado de valores altíssimos e que agora sem nova licitação foi renovado muito perigoso quando o governo do estado começa a alocar viaturas para atender interesses privados e não interesse público alocação de viaturas emergencial para o caso de uma ou outra viatura sofrer um acidente ou dar perda total é possível e é excusável até para que esta ou aquela cidade não fique sem uma viatura para atender a polícia mas a alocação de frota é economicamente inviável é economicamente irresponsável e demonstra a incompetência do atual governo para gerir e cuidar da frota estadual lembro já teve um governador que fez isso sucateou a frota gastou muito mais do que devia com aluguel e o estado sofreu durante muito tempo para arrumar esta bobagem para usar um termo educado então teremos agora a experiência de alocar 200 viaturas que eu tenho certeza sairá muito mais caro ao paranaense do que se o governo fosse comprar 200 viaturas tenho certeza que com um bom gerenciamento com uma boa organização a frota do estado não estaria na situação em que se encontra era isso que tinha para hoje lembro senhores que quarta-feira tentamos ser o mais breve possível e quero dar minhas boas-vindas aos alunos que acompanham a nossa sessão hoje aqui sejam bem-vindos esta casa eu solicito solicito a assessoria que zere o painel senhores deputados registrem suas presenças e anuncio o último orador escrito deputado Luiz Cláudio Romanelli líder do governo o título Próximo Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é bom ver essas galerias com os jovens que vêm nos visitar, os jovens do ensino fundamental e também os jovens que integram o Instituto Federal do Paraná. Hoje o Paraná já tem 29 institutos federais com 45 mil alunos e há de se reconhecer que foi um grande esforço a criação do Instituto Federal e há de se reconhecer aí a obra do presidente Lula e da presidente Dilma, que foram fundamentais para que o Instituto Federal existisse. E é uma satisfação ver tantos jovens aqui, essas nossas crianças aqui, na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná. Mas eu vim à tribuna, deputado Maurício Requião e demais parlamentares. Primeiro, o deputado Tadeu Veneri, em relação à questão dos empréstimos, a novela dos empréstimos ao Paraná. O único empréstimo que o governo conseguiu nesses anos, todos, foram os recursos advindos daquele financiamento do BNDES, que me fale agora o nome do Proinvest, que foi conseguido, aliás, graças a uma liminar que foi expedida pelo juiz Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que exigiu que o Paraná não ficasse discriminado e que aqueles recursos pudessem vir ao Estado. Aliás, dinheiro de grande utilidade, que permitiu, inclusive, aumentar o capital do BRDE e alavancar, com mais de um bilhão de reais empréstimos, a economia paranaense. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui há um debate sobre coletes, sobre viaturas, sobre segurança pública, como se o problema de segurança pública fosse um problema localizado no Estado do Paraná. O problema é grave, é nacional. Nós temos um sistema penitenciário nacional superlotado. Nós temos um modelo que, obviamente, está sendo debatido e discutido. E aqui no Estado, nós sabemos que o governo, desde o início, enfrentou um problema grave, porque o governador Requião, ele fez uma opção, num determinado momento, de investir em algumas áreas e, obviamente, na área da segurança pública, investia valores, orçamentariamente, menores do que se investe no atual governo do Berco Richo. Deputado Romanelli, me concede uma parte na sequência? Na sequência, Excelência. E, obviamente, todos sabem aqui que mais de 10 mil policiais foram contratados. Houve um aumento real do efetivo, embora a atual política de aposentadoria dos militares, ele acaba fazendo com que muitos se aposentem, ainda com um período que poderiam produzir muito mais. Mas isso é uma discussão outra, que tem que se ter, que possa ser, sem ferir direito de ninguém, fazer com que os policiais militares possam ganhar mais e permanecer mais tempo na ativa. Eu concedo a parte ao deputado Pedro Lupion, antes da sequência ao meu pronunciamento. Deputado Romanelli, eu gostaria... Preciso de som, presidente. Som, presidente. O som, presidente, nem eu estou com retorno aqui para assistir. Por favor, o som aqui... Deputado Romanelli, agradeceu a parte, e é importante um debate como esse, num período triste que nós estamos vivendo na segurança pública, não só aqui no Paraná, mas em todos os locais. Ontem via notícias de mais quatro policiais assassinados no estado de São Paulo, policiais assassinados no Rio de Janeiro, na Bahia, dois policiais faleceram ontem, como aqui no estado do Paraná, nós estamos enfrentando um problema gravíssimo na área de segurança pública. Ora, deputado Romanelli, nós temos hoje uma política chamada Paraná Seguro. Esse programa do governo do estado possibilitou a compra de mais de 2.200 viaturas novas para a polícia militar e para a polícia civil. Teve uma contratação histórica de policiais militares e também contratação de mais delegados, escrivães e também agentes para a nossa polícia civil e estruturação da nossa polícia científica. Isso tudo, plano de governo, isso tudo necessidade clara e real do estado do Paraná, que quando iniciou-se esse governo, detectou o problema na segurança pública que precisava rapidamente ser solucionado. Infelizmente, deputado Romanelli, justamente pelos meandros burocráticos que nós encontramos em todas as esferas do nosso país, até a manutenção de uma viatura, deputado L. Rush, pode levar 3, 4, 5, 6 meses por causa da necessidade de apresentação de 3 orçamentos, a necessidade das oficinas cadastradas, a necessidade da administração desses contratos de manutenção e também a necessidade efetiva do trâmite dentro do governo do estado para a realização dos pagamentos dessas oficinas. A ideia de se alocar viaturas é uma ideia que já é adotada por inúmeros estados. Talvez a maior frota de veículos de polícia que existam no país é a polícia do Rio de Janeiro. Lá quase a totalidade é alocada. Por que, deputado Hélio e deputado Traiano? Porque quando um carro é alocado, todos sabem como funciona um condado de alocação. O carro quebrou, devolve para a alocadora e vem outro. O carro deu problema, devolve o carro e pega outro. A facilidade e a celeridade do processo de manutenção é muito maior. A responsabilidade é da alocadora. Por que nós, no estado do Paraná, depois de uma compra de mais de 2 mil viaturas, com os problemas de segurança que nós enfrentamos hoje, nós não podemos experimentar esse modelo que já é realizado em outros estados? Nós temos que ter o voto de confiança dessa casa para que o governo do estado possa testar um novo sistema que talvez, sim, seja o melhor possível. Se não funcionar, voltemos atrás. Se não funcionar, voltemos à compra das viaturas. Mas, por enquanto, a necessidade é real e é clara. Nós precisamos de mais viaturas. E precisamos de viaturas que não fiquem 4 ou 5 meses paradas para sofrerem a sua manutenção. Então, espero que essa casa apoie uma nova iniciativa do governo que pode vir a dar certo. Deputado Stéfanes. Muito obrigado, Romanelli, pela palavra. Eu quero contribuir um pouco com esse debate. Eu fui secretário de administração e a locação do carro é benéfica pela agilidade e pelo custo-benefício. E eu quero dar uma informação para o Maurício Requião que é importante ele saber. No governo do pai dele, mais da metade dos carros da polícia militar eram locados, da Ouro Verde. Então, eu não entendo ele combater o que ele fazia. Assim como quando ele foi prefeito, quem implantou em Curitiba os primeiros carros locados da Cotrans foi o pai dele quando foi prefeito. Então, são dois pesos, duas medidas. Mas a coisa é boa, vem para ajudar e para dar agilidade na segurança. Além disso, Romanelli, eu já falei esse número. No governo Requião, em 8 anos, foram contratados 2.500 policiais. Quando o governador Beto Richa sumiu, havia uma defasagem gigante, muito grande de policiais. Nós tivemos o menor número per capita de policiais da história no governo Requião. Ele contratou 10.500, não só para suprir da fase dele, do governador Beto Richa, mas principalmente para suprir o que o Requião não fez. Muito obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, indiscutivelmente, o prefeito Requião, de fato, inovou, ou deu continuidade à política que tinha de locação de veículos para a prefeitura de Curitiba. Eu, inclusive, fui secretário da área e até participei desse processo todo. Em relação ao governo Requião, não havia viaturas locadas para a polícia militar. Mas eu, não havia. O fato concreto é o seguinte, nós temos que reconhecer que o modelo de gestão da frota que foi implantado, ele reduziu brutalmente o desvio de dinheiro público e também reduziu a despesa. Por quê? Porque moralizou o processo de orçamento para poder realizar a manutenção das viaturas. O problema é maior aonde? É na polícia militar. Na polícia civil, o problema é muito menor. Por quê? A polícia civil tem um fundo rotativo que paga as pequenas despesas de manutenção, troca de óleo, de pastilhas e mais algumas outras manutenções periódicas que são necessárias. Então, a frota da polícia civil tem sofrido muito menos, e a polícia civil tem sofrido muito menos na gestão da frota do que a polícia militar. E a polícia militar tem um sistema burocratizado, descentralizado, dos ordenadores de despesas que acaba, de fato, atrasando mais. Nós temos um problema concreto em relação à questão da gestão que envolve a polícia militar. Por outro lado, houve uma grande redução do custo. Agora, o estudo que o governo está desenvolvendo é para poder alocar 200 viaturas para atender a região metropolitana de Curitiba. Por óbvio, precisa ser analisado, do ponto de vista da análise econômica, financeira, e da relação custo-benefício para atender a população. Porque o problema, ele é grave, é complexo, talvez valha a pena pagar mais caro, mas garantir que nós vamos ter viatura policial 24 horas por dia rodando em todos os bairros da cidade. Nós não podemos ficar mais sem viaturas para atender. Se vai custar mais caro, provavelmente vai custar mais caro. Para concluir, deputado. A conta matemática. Mas o que o povo quer, minha gente, é polícia na rua. É viatura policial. Nós temos policiais e temos que ter viatura e equipamento. E é isso que nós temos que fazer na área de segurança pública, e não adianta a gente ficar fazendo discurso que discurso não resolve o problema de segurança pública. Obrigado. Esta presidência tem a satisfação de anunciar a presença do vereador de Lunardelli, senhor Nelte Baldoria, por solicitação do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Seja bem-vindo. Projetos que necessitam de apoiamento. De autoria da deputada Cláudia Pereira. Dispõe sobre a designação dos direitos das pessoas com neoplasia maligna, câncer pelos órgãos públicos do Estado. De autoria do deputado Schiavinato. Concessão de título de utilidade pública, associação de proteção e assistência aos condenados de Toledo. Deputados que apoiam, permaneçam como estão, apoiado. Há sobre a mesa um requerimento solicitando para que sejam marcadas sessões extraordinárias para o dia de hoje. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 1 da ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 409. De autoria, deputada Cláudia Pereira. Institui o selo estadual sem glúten para produtos fabricados ou comercializados que não contenham glúten em sua composição. Pareceres favoráveis da Comissão de Indústria e Comércio, Emprego e Renda e Comissão de Defesa do Consumidor, com substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar, neste turno, a subemenda geral de plenário, com parecer favorável da CCJ. Em discussão, a subemenda. Em votação. Votando. Pedimos o voto, sim. Senhoras e senhores deputados, estou concluindo a votação. Votação encerrada. 41 votos, sim. Está aprovada a subemenda. Item 2. O item 2 é o projeto de lei nº 540, autoria do deputado Evandro Araújo. O projeto recebeu emenda e retorna à CCJ. Item 3. Segundo a discussão do projeto de lei nº 85, a autoria da Procuradoria-Geral de Justiça, Ministério Público, cria cargos de provimento em comissão no quadro de servidores do Ministério Público do Estado do Paraná, destinados ao assessoramento das Procuradorias de Justiça e das outras providências. Pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Finanças. Em discussão, para encaminhar o deputado Requião Filho. Senhor presidente, estamos criando um impacto para o ano de 2016, no orçamento do Ministério Público, de mais de R$ 6,3 milhões. Em 2017, chegará a R$ 8,3 milhões e mais um tanto. Nós temos um projeto que está na CCJ aprovado também, R$ 114, que cria um impacto bem parecido, passando dos R$ 6 milhões esse ano e chegando a R$ 8 milhões mais à frente. Nós temos aqui o Ministério Público pedindo 179 cargos em comissão. Eu quero chamar a atenção dos senhores deputados que atendem os prefeitos do interior. Quero chamar a atenção da mesa, porque nós, políticos, levamos puxão de orelha todos os dias, porque trabalhamos com cargos comissionados e o Ministério Público é o defensor dos concursos públicos. Nós estamos criando 180 cargos comissionados de livre nomeação, com quase R$ 20 milhões de impacto por ano a partir de 2017. Tudo bem que dentro do orçamento deles, mas sempre que o orçamento deles estoura, vem o pedido de suplementação e as nossas bancadas ficam lotadas, como ficaram ontem, pelos nossos colegas juízes. Eu quero chamar a atenção dos senhores. O Ministério Público que exige dessa casa concurso público, que exige dos nossos prefeitos concurso público até para a contratação do advogado do município, do procurador do município, que entra com improbidade administrativa contra cada um desses 399 prefeitos do Paraná, pede hoje 180 cargos, mais de R$ 20 milhões de impacto no orçamento, para o qual, quando faltar algum dinheiro, irão pedir para nós a suplementação. Peço dos senhores aqui quase sempre a coerência do discurso com a prática. Peço ao Ministério Público a coerência do discurso com a prática. Eu, é a minha posição pessoal, não posso falar por toda a bancada, mas por alguns de nós, nós pedimos o voto não. O Ministério Público, que se necessita de cargos, que faça o devido concurso, como ele exige de todos nós. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputado Luiz Claudio Romanelli. Sr. Presidente, bendito é o país e o Estado que tem o Ministério Público aparelhado. Nós temos um percentual do orçamento, que é para poder garantir com autonomia a gestão, que muitas vezes contraria interesses. Por outro lado, nós sabemos que o Ministério Público tem anualmente, reconhecidamente, devolvido recursos ao Estado para poder participar do esforço de gestão da coisa pública. Os cargos que estão sendo criados são infirmamente menores do que a estrutura que tem o Ministério Público de promotores, procuradores e servidores públicos concursados. E está absolutamente conforme a legislação do nosso país e dentro da realidade orçamentária do Ministério Público. E, obviamente, foi já analisado, tanto sob o aspecto da constitucionalidade, da legalidade, discutimos isso em profundidade nas comissões temáticas da Casa e, nesse sentimento, é que eu peço aqui o voto sim às senhoras e senhores parlamentares ao projeto de lei que cria os cargos de provimento em comissão, projeto de lei nº 85, de 2016. Peço o voto sim a todos os deputados que integram a base de apoio ao governo. Mas peço também aos deputados da oposição e do bloco independente. Votando sim. Encerrada os encaminhamentos, vamos à votação. Votando. Voto sim. Temos alguns parlamentares que ainda não votaram. Estou encerrando a votação, senhores deputados. Francisquine, correndo, né? Votação encerrada. Vamos apurar os votos. 30 votos sim, 5 votos não e 2 abstenções. Está aprovado o projeto. Item 4. Primeira discussão do projeto de lei 55. Autoria do deputado Péricles de Mello. Dispõe sobre a instalação obrigatória de dispositivos para segurança nas piscinas privativas e coletivas. Com pareceres favoráveis também de todas as comissões e com o substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. em VANESSA AQUANS. Em que? Em da. Emной. Em. Votação encerrada. 42 votos sim. Está aprovado o projeto. Item 5. Primeira discussão do projeto de lei número 391. Autoria do deputado Schiavinato, anexo ao projeto 649, de autoria do deputado Péricles de Mello. Institui a política de mobilidade sustentável e incentiva o uso da bicicleta, com pareceres favoráveis das comissões e com uma emenda da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos voto sim. A pedido do deputado Gilberto Ribeiro, registramos a presença do vereador polaco da cidade de Almirante Itamandaré. Seja bem-vindo à casa. Votação encerrada, senhores deputados. 38 votos sim. Está aprovado o projeto. Item 6. Primeira discussão do projeto de lei 401. Autoria do deputado Guto Silva. Insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná, o Natal de Pato Branco, realizado anualmente no mês de novembro, no município de Pato Branco. Pareceres da comissão CCJ, Cultura e Comissão de Turismo. Em discussão. Em votação. Votando. Senhor presidente. Dizemos o voto sim. O deputado Francisco Bia. Pela ordem, deputado Francisco Bia. Só gostaria que na noite 5 registrasse sim. Infelizmente o painel não registrou. Está registrado o seu voto. Votação encerrada, 39 votos. Está aprovado o projeto. Item 7. Primeira discussão do projeto de lei 8.220. Autoria da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Concessão de título de utilidade pública. A Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Serro Azul. Parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Obrigado. Votação encerrada. 38 votos sim. Está aprovado o projeto. Item 8. Primeira discussão do projeto de lei 601. Autoria, deputado Ademar Traiano, concessão de título de utilidade pública ao Instituto Opet, com sede fora do município de Curitiba, parecer favorável da CCJ e substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Sim. Votação encerrada, senhores deputados. 36 votos sim. Está aprovado o projeto. Item 9. Primeira discussão do projeto de resolução número 6. Autoria, deputado Ademar Traiano, parlamentar e permissão de recomposição dos blocos parlamentares, nos 30 dias seguintes à promulgação desta resolução, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nº 91, de 18 de fevereiro de 2016, com parecer favorável da Comissão Executiva da Casa e da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Votação encerrada, senhores deputados. 37 votos sim. Está aprovado o projeto de resolução. Requerimentos. Com sua discussão adiada. Requerimento do deputado Tadeu Veneri. Requer envio de pedido de informações ao senhor Wagner Mesquita, secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná. Sr. Presidente. Para encaminhar o deputado Romanelli. Me dá só um minuto aqui que eu já... Esse pedido é do deputado Requer um filho ou do... Tadeu Veneri. A resposta está aqui, senhor presidente. Quero oferecer ao deputado Tadeu Veneri a resposta. Nós temos mais um requerimento do deputado Tadeu Veneri, que também é encaminhado ao secretário de Segurança. Que trata do Instituto de Criminalística. Um trata sobre o quadro de servidores QPM, do quadro da Polícia Militar, atuando junto às unidades... QPM e QFEB atuando junto às unidades penais e também sobre a questão em relação ao Instituto de Criminalística. Diversas informações sobre, basicamente, sobre pessoal. As respostas estão aqui. São os dois... Sr. Presidente, só para encaminhar. Sim, são dois requerimentos. O líder do governo está dizendo que tem os dois requerimentos e respostas. Nós vamos aceitar as duas respostas, analisá-las e, obviamente, se estiver contemplados, damos por respondido e aceita a resposta que está vindo agora. Caso contrário, nós voltamos a fazer, deputado Romanelli, de informações para podermos complementar essa resposta. Ok? Requerimentos retirados pelo autor. Requerimento, deputado Requião Filho. Pedido de informações ao excelentíssimo secretário do Estado do Paraná, secretário de Segurança Pública e Administração, o Sr. Wagner Mesquita, visando esclarecimento sobre os coletes balísticos, recentemente notícia de que balísticos estavam sendo adulterados em oficinas de fundo de quintal. Sr. Presidente, eu quero encaminhar aqui a resposta que veio encaminhada, detalhadamente, tecnicamente, pelo comandante da Polícia Militar, Maurício Tortato, comandante-geral da PM Paraná, e, obviamente, encaminhada pela nossa Secretaria de Estado da Segurança Pública, aqui está a resposta para a análise do nome parlamentar. Requerimento retirado pelo autor. Requerimento, deputado Tercilio Turine. Requer envio de pedido de informações à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e ao Departamento de Estradas e Rodais do Paraná. Presidente, este tema é um tema... Para encaminhar, deputado Romanelli. É um tema de interesse público, eu mesmo, colondrinense, tenho tratado dessa questão, e a mim parece que a duplicação da PR 445 é de fundamental importância. É um pedido de informações, mas também não deixa de ser uma reivindicação. Então, eu quero aqui encaminhar favoravelmente para que possamos aprovar o requerimento em relação ao DR Paraná e à CEIL, sobre a duplicação da PR 445, no trecho que são cerca de 70 quilômetros, que liga o município de Londrina até o entrocamento da BR 376, a rodovia do café, no município de Mauá da Serra. Então, encaminhamos favoravelmente à aprovação do requerimento. Deputados que aprovam o requerimento de autoria, deputado Tercílio Torine, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Requerimento, deputado Evandro Araújo, requer regime de urgência para tramitação e votação do projeto de lei 540, que dispõe sobre a formatação de preços ao consumidor de combustíveis no estado do Paraná. O projeto, a informação que me dá assessoria, recebeu emendas e retornou à CCJ. Hoje, o deputado protocolou aqui o pedido de regime de urgência. Vai ser aprovado o projeto, vai passar a CCJ de volta. Não, mas deixa passar a CCJ, não vai dar nada. Não, senhor presidente, não há nenhum problema, mas o projeto vai ser aprovado. Já foi aprovado, aliás, por essa casa aqui. Deputados que aprovam o pedido de regime de urgência, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Deputado Márcio Paulique, requer o arquivamento do projeto de lei 81 de sua autoria. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Cristina Silvestre, requer o arquivamento do projeto de lei 129. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar, marco outra sessão. Para a segunda-feira, com a seguinte hora do dia. Redação final dos projetos de leis números 849-2015, 2-76-77-2016. Terceira discussão do projeto de lei 409-2015. Segunda discussão dos projetos de leis números 55-391-401-820-2015 e 60-2016. Primeira discussão do projeto de lei 802-2015. Levanta-se a sessão. Senhores deputados, em alguns minutos teremos sessão extraordinária para submetermos ao voto o projeto de resolução. Obrigada. 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 E aí Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão extraordinária desta tarde. Senhores deputados, por favor, registrem suas presenças. Obrigado. Senhores deputados, por favor, registro de presenças. Não havendo ata a ser lida, vamos já de imediato à pauta. Aí tem um, segundo a discussão do projeto de resolução número 6, autoria de deputado Edmar Traiano. Permissão de recomposição dos blocos parlamentares nos 30 dias seguintes à promulgação desta resolução, por ocasião da promulgação da emenda constitucional número 91, de 18 de fevereiro de 2016. Parecer favorável da comissão executiva e da CCJ. Em discussão, em votação, votando. Pedimos o voto sim. Votação. Vamos lá, isso que é a vinata. Votação encerrada, senhores deputados. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Requerimento de dispensa de votação da redação final para o projeto de resolução número 6, 2016, da ordem do dia. Deputados que aprovam o requerimento de dispensa de votação, de dispensa de redação final, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Nada a mais, havendo a ser tratado, encerro a presente sessão. Levanta-se a sessão. Toma. 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 Obrigado.